E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área. Pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês como é que você vai conseguir esse super carro lindão aqui, o Safer. E mais, totalmente de graça, né? E você vai conseguir muito dinheiro também, se você quiser, jogando honestamente mais de um milhão. Então, fácil, fácil, funcionando, aproveite. Agora, se você quer aprender outros métodos e até mesmo Glitch, eu vou deixar pra vocês no comentário fixo desse vídeo, outros métodos também funcionando. Lembrando que você tem que fazer tudo na vida com moderação, combinado pessoal? Bom, é o seguinte. Pessoal, pra fazer, pra conseguir esse carro de graça, de primeira, eu vou mostrar um vídeo pra vocês que eu acabei de conseguir o carro. Vamos lá. Eu recomendo pra vocês irem para uma sala apenas por convite. Por quê? Numa sala apenas por convite, a roleta do cassino vai estar sempre na mesma posição. Eu vou encontrar a minha sala aqui. Enquanto isso, já quero aproveitar e pedir pra vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo. E por favor, se você não for inscrito aí, se inscreva e ative o sininho, marque todos, pra receber todos os nossos conteúdos e não perder nenhum. Então, se você já foi inscrito no canal, muito obrigado também e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos nas redes sociais. Se você é de Portugal ou outro país que o cassino não está liberado, vai na busca do canal aqui, Hunterscreen, e digita como jogar o cassino em Portugal. E também, naquele vídeo, você precisa ler o comentário fixo. Combinado? Porque sempre que tem atualização nos vídeos, eu coloco no comentário fixo. Vejam aí o Safer, o novo carro que a Rockstar colocou essa semana, mas o método vale pra sempre. É simples. Eu vou na roleta e assim que meu personagem pegar no bastão, eu vou contar 1, 2, 3 e vou girar a roleta. 1, 2, 3. Aí você gira a roleta. Simples assim. Se tudo deu certo, vai parar em cima do seu carro. Caso não pare, o que você faz? Fecha o jogo rapidinho, tá bom? Pessoal, método fácil, fácil, funcionando. Aproveite. Você tem 59 segundos pra guardar esse carro em qualquer garagem sua, ou então você corre o risco de perder ele. Então, corre lá, já salva o carro. Agora eu vou ensinar pra vocês como é que vocês vão conseguir milhões honestamente no GT Online, e ainda aumentar o seu tempo gasto no jogo. Tudo isso de forma honesta. Bora lá. Bom, pessoal, o método pra você ganhar muito dinheiro, honestamente, e a grande vantagem, preste atenção nas dicas, não pule o vídeo, você vai vir aqui, é você aumentar o seu tempo gasto no jogo. Então, em estatística, eu sempre falo pra vocês, vai aqui em estatística, carreira, o meu renda total, tá vendo, é 231 milhões. Você tem que pegar o teu tempo gasto no jogo, pegar os dias e acrescentar um zero. O meu tá lá 24. Coloca um zero, quer dizer que eu posso ter 240 milhões em renda total. Eu tenho 231, eu tô abaixo disso. E quanto mais eu fizer esse método, mais eu vou estar abaixo da minha renda total, porque eu vou aumentar o meu tempo gasto no jogo, a minha média vai melhorar. E pra quem gosta de fazer glitch, pode fazer glitch sempre medindo isso. Tem que ficar abaixo da sua renda total, da sua média. Beleza? Aí você tem menos risco de ter problema pra quem faz glitch. Então, esse método que eu vou ensinar pra vocês, ele é muito bom por causa disso. Sem falar no dinheiro. E você pode fazer totalmente solo. Você vai aqui em GT Online Serviços, jogar serviços, criados pela Rockstar, vai até corridas. Detalhe importante, se você quiser fazer com amigo, melhor ainda. Aí você vai achar aqui Caio Périco. Caio Périco está dando duplo dinheiro, duplo RP. Você vai escolher uma corrida. Quanto mais voltas você colocar, melhor é. Mais você ganha. Mas eu vou colocar apenas uma. E vou colocar aqui Corrida Fantasma GTA, pra eu poder sair do carro. Confirmar definições. Jogar. Se você for fazer com amigo, preste atenção. Basta o amigo fazer a mesma coisa que você vai fazer. Vou escolher o carro novo, mas poderia ser qualquer veículo. Confirmar definições. E pronto pra jogar. Chegando aqui, pessoal. Assim que iniciar. Vou sair do veículo. Agora, eu vou colocar os analógicos. Primeiro, se você quiser aumentar também a sua furtividade, você vai colocar o seu personagem furtivo, com uma arma na mão. Ele está furtivo. Vejam. E agora, você vai colocar um analógico em direção para o outro. Aí, você coloca o controle de ponta cabeça, em uma superfície lisa. E a câmera vai ficar girando. Aí, você pode ir pro trabalho. Pode desligar a TV. Vai pra escola. Vai fazer qualquer coisa. Quando você voltar, ele ainda vai estar aqui assim. Ele não caiu pra inatividade. Importante. Deixe o seu controle conectado com cabo USB para não descarregar. Conecta o seu controle na sua plataforma. Ok? E aí, pessoal. Depois, você vai ter que concluir a corrida. Lógico que você vai ganhar dinheiro. Mas, você vai aumentar muito mais o seu tempo gasto no jogo. Fazendo o método AFK. Perfeito? Se você tiver com um amigo também, você pode fazer junto com seu amigo. Vai funcionar para os dois. É a mesma coisa. Só não fique em pare com o seu amigo. Essa é uma opção onde você vai aumentar muito o método AFK. Agora, se o método é só dinheiro. O que você vai fazer? Você vai pegar o carro. Vai ficar no carro. Você vai colocar mais voltas. E vai demorar para fazer as voltas. Você pode ficar aqui brisando, brincando. Você pode sair do caminho. Você pode dar um pulinho. Quer visitar lá o reduto? Vai lá no reduto. Dá um pulinho lá no reduto. Vai brincar. Vai se divertir. Sem se preocupar com o tempo. Dessa maneira, pode ser você e seu amigo. Porque vocês podem sair do carro, né? Ou mais gente. Você fica brincando no serviço. Pode sair da rota. Não se preocupe com a rota. Vai brincar na ilha. Vai explorar a ilha. E depois você vai finalizar a corrida. E vai, dependendo do tempo que você ficar no jogo. Você vai ganhar mais dinheiro ou menos dinheiro. Ok? Se o método... Agora, se você quiser ganhar dinheiro rápido. É só você colocar... E estiver totalmente solo. Você vai colocar uma volta apenas. Perfeito? Uma volta apenas. E vai fazer todas as corridas de Caio Perico. Vai ficar fazendo. Vai ganhando o seu dinheiro honestamente. Vai aumentando o seu RP. O seu nível. E vai melhorando o seu tempo gasto no jogo. Simples assim, pessoal. Agora, se você estiver cansado de ficar aqui. Você vai apertar triângulo, né? Para restaurar. Aí você vai voltar para o começo. Vai voltar para o checkpoint correto. E vai finalizar a corrida. Então, você consegue fazer tanto brisando aqui dentro. Como também consegue fazer o método AFK. Como também consegue fazer o método rápido. Fazendo todas as corridas. Coloca uma volta solo. E rapidinho vai fazendo para você ganhar seu dinheiro. Fechou? Está aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu peço que vocês deem like no vídeo. Compartilhem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda. Por favor, se inscreva aí. Ative o sininho. Marque todos para receber todos os nossos conteúdos. E não perder nenhum. Um grande abraço para vocês. Quem já é inscrito no canal, muito obrigado. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma